Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Vamos dar continuidade nos nossos estudos. Vamos começar lembrando o que é sílaba. Agora de um jeito mais espontâneo. As sílabas são os pedacinhos das palavras. Existem palavras formadas por apenas uma sílaba, assim como existem palavras formadas por oito sílabas e assim por diante. E hoje a gente vai fazer um exercício de escuta, certo? Professora, que exercício de escuta é esse? O exercício de escuta, gente, é vocês escutarem a história que eu vou ler para vocês e à medida que você for escutando, você vai prestando atenção nas sílabas das palavras, certo? Você vai tentando observar quantas sílabas cada palavra tem e qual deve ser a classificação para cada palavra dessa. Você vai hoje fazer um treinozinho para o seu ouvido e para o seu reconhecimento para que você possa ir identificando com mais facilidade quantas sílabas as palavras têm, qual é a classificação. Mas antes de ler, eu quero lembrar vocês que a classificação pelo número de sílabas a gente faz assim. Conta quantas sílabas a palavra tem, observa quantas sílabas a palavra tem e aí você vai dizer se essa palavra é monossílaba, discílaba, tricílaba e policílaba, certo? Ou policílaba. Então, eu vou ler esse texto para vocês lentamente, vou ler com calma e você vai se atentar, você vai ficar bem atento à escuta das palavras que eu vou pronunciar aqui. Você pode acompanhar também, olhando na tela, essa história, certo? À medida que a professora vai lendo, você vai escutando e vai acompanhando a leitura também na tela do seu celular, do seu tablet, do seu computador, da sua televisão, seja lá onde você está assistindo. Então, vamos lá, gente. Como é o nome dessa história? A criatura é uma história de mitologia, né? Essa história é uma mitologia, ela vem da mitologia grega, certo? Vamos lá. Conta a história que um terrível monstro que vivera há milênios no mundo grego impressiona pessoas de todo o planeta. Diz a lenda que, uma vez por ano, jovens atenienses eram encaminhados para a ilha de Creta, onde eram oferecidos ao terrível monstro. Mas um desses jovens sobressaiu. Ele ingressou nos escuros labirintos habitados pelo Minotauro, munido de punhal e corda. Este jovem era Teceu. Como não é o português, a gente pronuncia dessa forma. Essa palavra não é do português, é do grego. Então, a gente pronuncia, apesar de só ter uma S, a gente fala assim, devido a não ser do Brasil, certo? Este jovem era Teceu, que amarrou o barbante no início dos corredores sombrios e inóspitos, podendo assim guiar-se nas úmidas e tenebrosas passagens. Quando encontrou o monstro, lutou bravamente, deferindo-lhe então uma fulminante punhalada que levou a criatura à morte. Os anos se passaram e o jovem aristocrata e explorador Arthur Evans, no fim do século XIX, realizou escavações na ilha de Creta, onde encontraram restos do lendário Palácio de Minos. Por que será que esse Palácio era chamado de Minos, hein, gente? Como era o nome da criatura, hein? Aí no texto fala o nome dele. Minotauro, isso mesmo, Minotauro. Você já ouviu falar nessa criatura? Ela faz parte da mitologia grega. A gente tem mitologia em todos os países, em todos os continentes, em todas as culturas, certo? Então, você pode, se quiser, pausar esse vídeo, você pode ler novamente essa história sozinho, tá bom? De uma forma autônoma. Ou você pode pedir ajuda a algum adulto na sua casa. De preferência, é melhor que você leia só mesmo, tá bom? Porque aí você vai escutando a sua voz, você vai escutando cada palavra. E aí você vai treinando o seu ouvido e vai treinando a sua cabecinha pra que você possa fazer a contagem das sílabas de cabeça e pra que você possa aprender e ir se habituando à classificação das palavras pelo número de sílabas sem dificuldade, certo? Então, é isso, gente. A sua atividade, você vai encontrar nas páginas 40 e 41. É a continuação da atividade da aula passada, certo? Você vai encontrar muito sobre a classificação das palavras de acordo com as sílabas, tá bom? Então, espero que você tenha feito um bom proveito dessa aula. Desejo uma boa aprendizagem pra você, um bom desenvolvimento. Desafie a sua inteligência, certo? Pra que ela possa ficar melhor ainda. Então, se precisar, amplie o seu campo de pesquisa, amplie a sua busca, né? Procure em outras fontes também, outros livros, né? Não se limite somente àquilo que a gente oferece aqui. A gente procura sempre dar o melhor que a gente tem, né? Que a gente pode nesse momento. Mesmo assim, você ainda pode encontrar outros, né? Outras fontes de pesquisa, você pode encontrar outras informações a mais. Então, não deixe de procurar, não deixe de querer saber mais, não deixe pra lá a sua curiosidade no que se refere a aprender, certo? Então, é isso. Uma boa aprendizagem pra você, bom desempenho. Tchau!